Não posso respirar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, a piscina se não dá A terra é cada boa, é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso respirar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, a piscina se não dá A terra é cada boa, é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Corruição do meu O peixe que é do mar? Corruição do meu O verde onde é que está? Corruição do meu Nem o Chico menos saber e ver Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, a piscina se não dá A terra é cada boa, é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, a piscina se não dá A terra é cada boa, é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar